Rola tocada. Começa fora, mas importa onde termina. Penal! É penal! É penal! É penal! Será que a gente vai fazer o nosso primeiro gol agora, mano? Pelo menos. A torcida quer gritar gol, velho. Ó, ó. Jota, tô pagando sócio pro clube ser eliminado assim? Que sacanagem é essa? Não, não é, não é. Não é isso, velho. Não é isso. Balsar, recém-contratado do Luan? É sim. Sim, ué, ele vai ser titular. Zagueiro, Luan? Que pergunta é essa de maluco? Vamos ver a negociação. Não se chegou aqui, ó. Ramon Menezes. Caralho, mano. Pô, vou aceitar a proposta do Ramon Menezes. Meu Ramon. Seja feliz. Matheus Bahia. Aqui chegou, hein. Matheus Bahia que eu vou vender, hein. Aumentou. Os caras aceitavam. Então, aqui vendeu. É, Guilherme Castilho. Quê? Que isso, mano? É muita grana que eu tava oferecendo pra esse cara, mano. Vou vender esse doidão, hein. Ó, 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 ó. Ó. Tomaram a bronca já. Já tomaram a bronca do baixinho. Já tomaram a bronca já. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Já tomaram a bronca do homem já. Pensando que é brincadeira? Vambora. Será que a gente vai fazer o nosso primeiro gol agora, mano? Pelo menos. A torcida quer gritar gol, velho. Alô, amigos do Sport TV. Mais uma vez, falamos ao vivo. Promessa de um ótimo jogo é jogaço. Mudou o narrador? Caralho, maneiro. Uou! O trio de arbitragem. Veio os jogadores. Bem programado. Apito o juiz. Tem bola rolando. Bateu pro gol! Valeu, valeu, Jacaré. Valeu, valeu, valeu. NBA no Sport TV 2. Jogo deles. NBA? Houston Rockets, o atual campeão Golden State Warriors. Ih! O Golden State tá jogando é uma grandeza. Jogão que vai se acompanhar ao vivo. Nove e meia da noite. Olha aí, galera. Nove e meia amanhã, hein? NBA amanhã, hein, galera? Tira! Ai, Luan. Puxa pro meio. Tá vendo? Eu não tô conseguindo, tipo, dar o bote legal. Puxa pra perder gol assim, não. Olha só como ele sobe. Ô, Roger! Ó, o Roger Flowers. Puxa pro meio. Não! É isso, hein? A Domitila vai fazer a festa. Os caras tão gastando aí, tá vendo? Saiu a bola. O que é isso? Jota. Você pode me falar contra quem o nosso Golden State Warriors ganhou o seu último título. Cara, não sei, mano. Não sou muito do basquete, não. Puxa pro meio. Que drible! Lindo! Lance de grande jogador que ele é. Bateu pro gol! Qual é o botão que dá o bote aqui? É o X mesmo? Não costuma perder gol assim, não. É o X que dá o bote, mano? Pra tirar? Que bolinho! Bora, Jaca! Ah, Jaca! Tem que correr mais que esse cara, Jaca! Olha o tamanho desse zagueiro, mano! Porra, Jaca! Olha esse carrinho, mano! Pô, pelo amor de Deus, mano! Daqui o Jaca Crava! Valeu, 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 valeu! Somos todos campeões! Agora que eu reparei que mudou pro Sport TV, mano! Saiu do Prime, né? Cadê todo mundo, mano? De disparo na direita, o torcedor joga e empurra! Levanta a cabeça, faz o toque! Cruzou! Ah! Bateu na bandeirinha! Daqui a pouquinho tudo dá rodada pra você no troca de passes! Troca de passes já já, hein, galera! Precisa, Precisa não sai daí! Bonito, bonito! Precisa na saída! Precisa na saída! Nosso campeonato é a Série B! Ai! Ô, Pato! Somos todos campeões, Pato! AD da Ipiranga, hein! Ai, ai! Ô, professor! Rodrigo Dourado! Domina! Levantou a cabeça, busca uma boa opção! Ai, deixou passar, Pato! Deixa de bola! Como é que essa bandinha tá firme, hein? Faz o toque! Puxa pro meio! Faz a distribuição! Palma! Cruzou! NÃO! Ai, goleiro! Fernando Miguel! Saiu a bola! Fernando Miguel espalmou a bola pro pé do cara! Quer matar o torcedor do coração! Luan! Luan! Meu Deus! Que perigo espaço! Meu Deus! Puxa pro meio! Bom toque! Bom lançamento à frente! Olha a bola! Que isso, hein! Vai tá amanhã no e-goo, Diego! Furada feia! Vai aparecer no e-goo! Passa na boa! Passa na boa! A torcida gosta! Bateu pro gol! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 mano! Eu ia tentar dribalar com o Pato ali, mas... Valeu, 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 valeu! O time tá tentando, mano! Ganha dividida! Rodrigo Dourado! Não podia enfriar essa bola ali, tá? Ai, não protege! Não ganha uma, Pato! Bola no chão! Bonito! Ah, essa bola não era no Pato, não, mano! Você sente? Que? O slogan não pode ser esse! O que não pode ser verdade? Bonito! Boa bola! Procura uma boa opção! Levantou a cabeça! Ele tem condição! Ai, caramba! Pô, os passes estão muito errados, irmão! Tem que botar assistência de passes! Não é possível! Tem bolinha! Tem gol! Bora, Jato! Boa bola! Boa virada! Bola tocada! Procura uma boa opção! Meu Deus! Tem bolinha! Tem bolinha! Tem bolinha! Ai, ai, ai! Bonito! Chuta pra frente, Fernando Miguel! Boa bola! Ótima bola! Passa na boa! Passa bonito! Boa, Pato! Vamos, 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 vamos! Vamos querer jogar! Boa bola, mano! Bora, Jaca! Ai, valeu, mano! Valeu, 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 valeu! Valeu, mano! O time tá... Acho que essa formação deu uma melhorada, mano! Acho que essa formação deu uma melhoradinha no jogo, no time! Eu ia até mudar, mas acho que não vale mudar agora, né? Tem que deixar esse time pegar uma casca, mano! Dois volantes não dá? Tem que dar! Tô marcando mal, tô jogando mal! Não dá pra jogar com o volante só, não, mano! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Essa pressão do Ituano, meu Deus do céu! Vamos! Saiu a bola! Tiro de meta! Sport TV! Somos todos campeões! Fiat Mobi! Faça um test drive! Trabalhando na direita! Boa bola! Bola cruzamento! Uuuu! Valeu, valeu, valeu! Chegamos! 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 Valeu, 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 valeu! Romário gostou! Romário gostou! Chegamos! Chegamos! Ai, ai, ai! Bota, 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 bota a Karina nessa saída de bola! Bota logo! Bota logo! Meu Deus, caras! Saiu! Boa! Bola sobra trabalhando! Boa! Que isso? Tô batendo no Jaca! Marca! Procura uma boa opção! Levantou a cabeça! Ele tem condição! Se complica, perde a bola! Marca o meio, marca o meio, marca o meio! Sai, goleirão! Fernando Miguel! Vai rasterinho! Que isso, hein? Caramba, mano! Esses passos errados aí vão matar o time! Público presente na partida de hoje! 45 minutos... Não! Só bola sobrando! Ooooooh! Daqui a pouquinho, Marcelo Barreto apresenta todas as notícias do Sport TV News! O jogo ficou aberto, mano! Colou! Colou! Calma! Calma ele, Jaca! Que, professor! A porra! A porra! Cadê o cartão? Pelo amor de Deus, era pra cartão isso aí, mano! Falta pra cartão! São vantajosa no campo, se não aplicar o cartão, vai ficar devendo! Pfff, deixa eu mudar meu lateral! Clareou a boa bola! Cara, eu acho o gameplay do PES bem equilibradinho, mano! Eu tô maluco, mano! Tipo assim, nos erros, pá! Tipo, o quanto que eu tenho que me adaptar, claro que é bem diferente do FIFA e tal! Não, era ali na ponta! Tô olhando a gameplay! Para de errapar isso aí, ô filho da puta! Tem uma boa opção! Tem bolinha! Tem gol! Cruzou! Toque de cabeça! Valeu, 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 valeu! O time é jogar aéreo! Jogada aérea! Ah, beleza! Vou chamar o Junior Urso! Boa, Urso! Bateu pro gol! Hum! Valeu, valeu, Facundo! Existe o mundo agora dessa... Valeu, valeu, valeu! Valeu! Nada de gol do Ceará ainda, mano! Ai, cara! Acerta essa bola! Epa! Não, Facundo! Tira! Vai, Luan! Bateu pro gol! Não! Não! Meu Deus do céu! Bora, Otávio! Que isso? Porra! Os caras tão batendo pra caralho, professor! Cara, esse Otávio tem que ser titular, né, mano? Ei, Barbosa! Protegeu! Sentou lá no meio! Meu Deus! Que passe ruim! Você vai errar! Ah, meu Deus do céu! Vai, meu lateral! Bonito! Tá bom, valeu! Bora, Fernando Miguel! Que isso, Fernando Miguel! Que bonito! Bola sobra trabalhando! Cal Barbosa! Caralho! Não dá pra girar! Não dá pra matar e girar nesse jogo! É impossível, cara! Não dá! Não dá pra fazer isso! Tira! Ai, ai, ai! Vai perder na corrida? Não dá pra girar! 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 Bora, Otávio! Meu Deus! Romário! Quebra meu galho! Sai do vozão e vai na casa do caralho! Olha a bola! Tentativa aqui! Posse de bola! FAL! Não! Porra, tu errou esse passe! O cara do teu lado, cara! Meu Deus, mano! Faz o toque! Condição legal! Protegeu! Ajeitou! Meu Deus, mano! Meu Deus! Fim de jogo! Valeu, valeu! Obrigado pela companhia! Valeu demais! É muito difícil jogar o PES, mano! É muito difícil, moleque! Todos campeões! Caralho! É muito difícil, mano! Cara, o time já foi um pouco mais seguro na defesa! Eu sei que com dois volantes a torcida não agrada a torcida! Eu sei! Mas, mano, vou te falar que o time foi um pouco melhor, velho! Os passos não tão bons com o entrosamento pra baixo ainda? Tenso também, né? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! A primeira do juiz tem bola rolando! Clareou o lance! Bom lançamento à frente! Agora botei no mais difícil, né? Ai, Jacaré! Pega essa bola, Jacaré! O TG Bora, Jaca Defendeu, não teve nem aposta, né Tendo domínio Caralho, o FPS tá baleado Meu Deus do céu Vamos embora, rapaziada Exclamação, bet Espaço, sim Se você acha que vai ter gol do Jaca Sim ou não Um minuto, tá O Jacaré tá em ótima fase Esclamação, sim Esclamação, bet Espaço, sim Espaço, quando tu quer apostar Se você acha que vai ter gol Esclamação, bet Espaço, não Espaço, quando você quer apostar Se você acha que não vai ter gol Do Jacaré Lembrando que é o Jota Coins Dinheiro da loja, hein Não é dinheiro do chat, não É dinheiro da loja Dinheiro que vale muito Olha o Jaca aí Olha o Jaca aí Na trave Meu Deus do céu O Jaca é muito forte O Jaca é muito forte Ele tá em ótima fase Agora tá uma estrela, hein Tá na última dificuldade, hein Pra lembrar Boa noite, jogados Tem bolinha Tem gol Meu dia O build Vai ficar tudo bem, paizão Vai ficar tudo bem, paizão Vai ficar tudo bem Não sei se tu fez merda Pra ela terminar contigo, né Pode ser Existe esse mundo Não sei se ela fez merda Mas se ninguém fez merda E foi um termino ok Vai ficar tudo bem, paizão Fica tranquilo Rodrigo Dourado Olha a bola Calma Vamos, Jaca Vai, Jaca E joga a bola O seu Ceará agora joga a bola, hein O seu Ceará joga a bola, hein O seu Ceará joga a bola, hein Como é que tá a enquete aí, mano Do filme Ai, quase que o cara joga a bola no pé do Jacaré Esporte TV Somos todos campeões Meu Deus do céu Você não dirige Você sente Opa, é nossa essa bola Trabalhando na direita Tem a bola dominada Vai, Castilho Vai, Castilho Ai, 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 Ai Ai, Ai, Ai Condição legal Não pode Trombada Tá valendo o lance Tá no estrela, gente Vamos jogar sério, gente Gente, tá no estrela, gente Fernando Miguel Grande defesa Grande defesa Procurou O craque Domina É o Jaca Ele chama A bola não ganha muita distância Com a opção legal Despediu, vai Cruzamento bonito O que que é que é que é essa sobra? Bola tocada Começa fora Mas importa onde termina Ela nitidamente Começa fora da grande área Ele complementa jogar dentro da área Eu daria o tempo Penal, é penal É penal É penal Ao segurar o R1 O marcador de alvo Aparecerá na tela Puxando o quadrado Para chutar Bater Precisando aumenta A força do chute Mas diminui a precisão Vou botar o Jaca Na humildade Ele nem é o melhor batedor Nossa, se enche muito Gol Gol Vai tomar no estúdio Vambora Tá demais Pra você curtir de novo Por um outro ângulo E tá no estrela agora, hein Na última dificuldade Bela, que belo gol Você tem como ser golaço É desse jeito, Jaca Esquema de aposta aqui Cara, eu vou tirar o Jaca, hein, mano Vou tirar o Jaca, beleza Já meteu o gol Vou botar o Eric Pulga, mano Pior que Vou botar ele como segundo etapa Vou botar o Pulga pra jogar Vou rodar o elenco O Cristiano Ronaldo Júnior Ele não joga mais no meu time Se depender de mim Cara, eu tô com vontade De cagar fenomenal, velho Vocês não tem noção Tem espaço Ótima bola Ótima bola Ah não, cara Que metade foi essa Passe longo Foi só no corpo, né A falta foi bem marcada Porra, o juiz é deles O juiz é deles Beleza de bola Tem a bola dominada Olhei Bonito Vai, 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 vai Vai Valeu, mano Valeu, 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 valeu Não costuma Não costuma Perder o gol assim, não É nada a marcar Adaptei, hein Adaptei, hein Adaptei, será? Adaptei a estrela? Ai, pessoal, falar Tem espaço No meio de campo Essa formação Essa formação Ajudou muito Essa formação Ajudou muito Mais uma vez A devolução This is corruption This is the theft Bateu pro gol Uuuuh Daqui a pouquinho Marcelo Barreto Apresenta todas as notícias Do Sport TV News Ó, radical Como é que ficou A enquete do filme Assistir a Twitch no banheiro Pô, quem nunca Setenta pra amanhã? Pô, aqui tá evidente, né, galera? Tem espaço Não Um ball roll desse Faz a distribuição Se joga na bola, herói Eita Opa Tomina Bola sobra Trabalhando Não, tem que roubar Essa bola Lá em cima Lá em cima Marcou bem Marcou bem Bonita a bola Bonito, cacete Lindo, caralho Ai, ai, ai Essa saída de bola Ainda que carece Um pouco de De uma melhor, hein Que bolinha Boteu pro gol Uuuuh Bela jogada, velho Boteu pro gol Meu Deus Sport TV Somos todos campeões Somos todos campeões Bradesco Abra sua conta Make Pelo app A bola Puxa pro meio A bola Tem a bola dominada A frente Quem vem? Tem espaço Ai, não Cara, eu botei no Estrela Não botei? Eu acho que eu botei Eu botei, mano Não tô maluco Eu botei no Estrela Ai, Otávio O que é isso? Essa é a sombrida Porra, mano Esse compasso aberto aí Acabou Mais um bom jogo Do seu Ceará Que adaptou, hein Sexto colocado já, hein Ganhamos no Estrela, galera Adaptamos Adaptamos O que é isso?